Vai começar mais uma temporada da Dança dos Famosos, um dubingão do meu querido amigo e parceiro Luciano Huck. Então nós vamos conhecer 16 participantes e a disputa começa pra valer mesmo a partir do outro domingo. Então dia 19 de março é que começa de verdade, mas agora nesse domingo eu já adianto que essa temporada vai ter uma dinâmica inédita. Todos começam a competição, Lourinho, dançando juntos, com coreografias em grupo, olha que legal. Melhor que isso é poder dar um spoiler disso agora e revelar o nome de duas estrelas dessa disputa. O primeiro nome é o Diogo Brito, mais conhecido como Guito, que fez o maior sucesso na pele do peão Tibério, lembra dele? Uhul, se lembra, ele é sensacional, meu brother. Olha ele aí, não lembra? O Tibério foi um dos personagens mais queridos da novela, ele levava uma moda de viola como ninguém lá na fazenda do... Ai, saudoso Zé Leôncio. Aí eu vou te adiantar mais um nome. Oba, mais uma, mais uma. Adoro essa menina, ela é atriz, humorista, autora, roteirista e desde 2019 ela está no elenco principal da série Cine Hollywood. Eu estou falando da queridíssima, deliciosa Heloísa Perricê. Uhul! Ela interpreta Socorro e já foi a primeira dama da cidade de Pitombas e na segunda temporada é a prefeita agora. Que da hora, Heloísa! Vai ser muito legal! Pois é, como todo mundo, a chama Lolo, eu estou com ela ao vivo aqui comigo. Oi, Lolo! Bom dia! Oi, Ana! Oi, Lolo! Oi, olha ela! Ai, tem um papinho, que barato! Bebê, como chama seu bebê? Se chama Pepe. Ela vem aqui te dar um beijo que eu sei que você é igual a mim, cachorreira. Manda um beijo, Pepe. Oi, Pepe. Ei, Pepe, chua linda, fofa, caquinha linda. Agora, me conte aqui uma coisa, ó. Eu sei que você gosta de sair da sua zona de conforto, né? Porque você vai muito bem no teatro, tá? Mas eu sei que você já participou do Masked Singer do ano passado, que você foi a coxinha, não foi? Aí foi cantar e dançar e tal. Agora, como é que foi esse seu... Falar sim pro Luciano e falar, eu vou dançar. Ô, Ana, há muitos anos essa bola quica e eu nunca consegui fazer. Esse ano foi bastante curioso, porque desde o começo do ano eu já entrei o ano com uma energia do desejo de me desafiar em alguma coisa. Olha só como é a conexão. E eu pensei no meu coração, assim, eu quero... vou voltar a dançar. Porque eu dancei quando era nova. É... nova não, né? Porque eu decidi que eu sou uma pessoa que eu não envelheço, eu atualizo. Então, eu disse, vou voltar a dançar. E nesse ínterim surge esse convite. Eu falei, é do universo, é de Deus. E aí eu aceitei, eu disse, vamos embora, vamos ver no que vai dar. Mas dá um bate coração, viu? Eu devo te dizer que eu já participei. E é um desafio, assim, pra alma, pro corpo, pra emoção da gente. Porque é desafiador, é desgastante. Porque você tem que treinar, você tem que treinar, você tem que treinar. E tem que se soltar. Olha a Ana Maria, olha só. Se abandonar. Mas é... Eu sei, eu vi você. É justamente isso que eu quero. Eu tô no momento da minha vida de romper limite, sabe, Ana? E a gente chega no momento da vida, graças a Deus, que eu acho que é esse maravilhoso momento que a gente tá, onde a gente vê que o que vale mesmo é ser feliz, é se divertir, entendeu? É entregar o seu melhor. E, consequentemente, quando você entrega o melhor, você recebe o melhor, né? Não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. Queria só te contar que eu fiquei muito feliz de poder contar hoje que você ia participar junto com o Pitombo. Mas desejar boa sorte, que você brilhe muito. Vou estar aplaudindo. Eu e o Brasil inteiro, do lado de cá, tá bom? O Guito, um beijo pro Guito também, tá? O senhor, um beijo. Tchau, boa semana. Beijo, meu amor! Beijo, meu amor!